Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Vejam aquela mulher Estaminando um bolão Eu tô de botucar nela Vou ganhar seu coração Ela vai entrar na minha Não tem outra solução É por isso que eu falo Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Minha vida é muito boa Muita mulher num pedaço Eu levo a vida cantando Fazendo aquele regaço Comigo não tem mosquito Gosto de agitação É por isso que eu repito Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Sou um homem destimido Falo e bato no peito Falo e bato no peito Gosto das coisas certinha Tudo em cima do direito Se alguém me pisar no calo Meu aço já está na mão Tô brigando e falando Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Tá do jeito que eu gosto Eu não quero morrer não